Como viajar pra Ilha Grande? Já vou começar avisando que são mais de 100 praias Então eu precisei alugar uma lancha Sim, a velha da lancha sou eu Inclusive fui muito mimadinha e ganhei até café da manhã Em Lápis Mendes Mas não se engana, quando o sol vai embora, o frio vem Em Ilha Grande tem o qualquer o mais famoso do Brasil Tem Lagoa Azul e tem Lagoa Verde Tem uma praia com areia meio vermelha E ninguém, ah, você encontra uma praia, é uma loucura Tem muita aventura, eu subi em pedra Eu pulei de pedra, eu entrei na pedra E eu fui nesse buraco aí que todo mundo ficou louco Chamado Bruto da Caiá A água é fluorescente lá dentro E o que não falta em Ilha Grande são trilhas incríveis Olha só essa, almirante do Sundari e aventureiro Olha o visual Por falar em visual, tem pôr do sol no barco, na praia, no deck Você decide E já aviso que tem umas hospedagens super românticas Esse aí é o cabideiro, meu mozão E você aí, curtiu Ilha Grande? Já foi? Conta pra mim aqui nos comentários e compartilha esse vídeo